Não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também seifará. Você está entendendo? O homem vai seifar o que semear. O agente de noticiário do escândalo também vai pagar. Ah, parece que, numa circunstância que estamos vivendo, somos todos santos infalíveis que não pecamos. Infabilidade. O Papa se diz infalível, mas só há um que é infalível. A infabilidade só refere a Deus. Nós somos humanos falíveis. Falíveis. Você está entendendo? Se passar, será que alguém de nós teríamos coragem de colocar um telão aqui e sentarmos e a nossa vida passar do primeiro dia até o dia de hoje? Para todos verem, uma igreja, talvez 500 mil pessoas. Qual de nós teria essa coragem? Qual de nós? Profeta, quando ele foi à quinta dimensão, ele teve a visão de todas as falhas dele. E ele viu até falha, pecado, quando ele era criança. Ele dizia, não era tão grande, mas era pecado. E lá não havia papai, não havia mamãe. Lá não havia misericórdia. Lá não estava Deus. Não se deixar escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu não quero semear ódio, eu não quero semear julgamento, eu quero semear amor, eu quero semear paz, eu quero semear perdão. Porque se eu precisar de perdão, eu vou ter perdão na lavoura de Deus. Se eu semear amor, quando eu precisar de amor, vai ter amor na lavoura de Deus. Se a pessoa planta ódio, ela vai colher ódio. Se planta juízo, vai colher juízo. Se planta maldicência, vai colher maldicência. Se eu julgo hoje, amanhã, eu serei julgado pelas mesmas medidas que eu julgo. Hoje. Parece que nós estamos nem no jardim do abecedário, da pinturinha, não sabe de nada. São tão leigos assim, diante da escritura, gente. Quando eu falo a gente, moça, não me perdoa. Não é só a gente aqui. É gente assim no nosso Brasil todo. Vocês estão entendendo? Parece que os crentes não lêem Bíblia. Não meditam na escritura. Porque o que semeia na sua carne, da carne se inferirá com a opção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito se inferirá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem. Não cansemos. Não cansemos de fazer bem, crentes. Oh, cristão. Não canse de fazer o bem. Porque a seu tempo, seifaremos. Não cansemos. Vamos lá.